Ya, está-se bem, DJSL no esquema, 2001 E essa é para aqueles que pensam que sabem, mas afinal não sabem Quem sabe sabe, quem não sabe inventa E há aquele que pensa que sabe, mas ainda tenta 2001, DJSL avacalhar o sistema E agora vou explicar o que é que é o Kuduro, para quem não sabe É o feeling, cresceu nas ruas de Luanda Esse mama se é que está a dar Ora porra, rapaz, é aquela dica Aquele abraço para o pessoal de Londres, vocês sabem quem Aquele abraço para todos os MCs, todos os músicos Que fazem com que a música africana vá cada vez mais longe Tony Amado, Cota Webba, Angelo Bosco, Graça Zébio, Malvado, Sangrado, Beto Max, Lube Gomes, Jota Moreno, Medina Fire, Sebanho, Mania, Hilário, Reinaldo, Queimabilha, Eldar Júnior E o Kuduro, para quem não sabe Kuduro é do povo Vamos embora Kuduro é do povo Olha a minha dama está a fazer sinal porque estou a olhar para a outra Só porque a outra vem de mini saia Corra, o que é bom é que um gajo tem que olhar, não é? Fala só se é verdade ou se é mentira Ciúmes O gajo quando sabe, sabe É do povo É do povo É do povo E esta inspiração veio do Jiribi Palavra inventada pelo Cota Manel Manel, meu Cota do coração É aquele Cota que bebe de manhã à tarde e à noite Mas não faz mal O médico já lhe proibiu Mas ele ainda bebe ainda mais É aquela O Jiribi pra quem não sabe É diminutivo aumentado de JB O duro é do povo 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 O duro 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 é do povo A CIDADE NO BRASIL